Fala aí rapaziada, Fábio Estelho na área com mais um vídeo para o canal Vídeo de hoje feito vocês virem aí na tampa É sobre o meu Passando o carro ali atrás Vídeo de hoje é falando um pouco sobre o carro Vocês gostam muito quando o nosso Nuzinho O nosso Xabinha, que é o nome dele O nosso Xabinha aparece aqui no canal Muita gente se inscreveu através dele, através da nossa história Através dos vídeos que a gente posta, das loucuras que a gente posta aqui Já se arrumando, é falar em carro, ela já começa a se arrumar Hoje eu vou estar falando quanto que eu já gastei com o carro E se está valendo a pena a compra dele Mas antes de tudo, vamos tirar ele lá da garagem Cujo é sábado, é dia de dar aquele rolê A outra A outra Estou destressada Reparem, não reparem na bagunça Pessoal aí que já está acompanhando o vídeo há alguns dias já Já sabe que a nossa casinha aqui é simples mesmo Mas a gente procura deixar com a nossa cara no possível com o nosso jeito Falando em bagunça, o que ela rasgou Acabou de rasgar aqui Isso aqui é o carnê do seguro dele Para quem não sabe, o nosso carrinho tem seguro Quem ama, cuida Aqui o seguro da AutoSul Proteção Vamos pegar o carro Vamos pegar o carro, pai Bora? Bora Pega a chave Cadê a chave do carro? Está onde? Ela sabe tudo já Está onde a chave do carro? Está ali Vem Vamos pegar o carrinho Aqui, pai A chave O que? A sandália A sandália dela? Essa é a sandália nova O pai nem tinha visto Essa sandália É que a sandália é bonita, pai É Depois que ela pega a chave do carro Já era, velho Já era Não liga para mais nada É, amor Acho que está Está folgada Mas está bom Também não aperta os pés dela Vamos pegar o carro, rapaz Vamos embora Vamos pegar o carro Vem Sobe Sobe Então, rapaziada Voltamos aqui Já com o carro Fora da garagem Ele fica nessa garagem aqui Para você que veio pela thumb do vídeo Para saber se realmente eu me arrependi Na compra do carro Com sinceridade Eu não me arrependi É Como todo carro antigo Eles precisam de uma manutenção E quando eu comprei ele Eu já sabia que eu ia ter que fazer alguma coisa E Uma coisa aqui, outra ali Mas que aos poucos Eu ia conseguir Deixar ele do meu jeito O que acontece? É um carro antigo Já tem mais de 20 anos de uso É um carro 2002 Modelo 2003 É Passando uma moto aqui Deixa ele passar É Não batendo naquelas duas ali Está tudo certo Em ninguém também Mas vamos lá Voltar o vídeo É Como é um carro antigo Eu já comprei Sabendo que precisaria Dar alguma manutenção nele E de cara Quando eu peguei O problema que veio nele Não problema Muito simples de resolver Era que o pneu traseiro Do meu lado direito Do lado do Do bigu Do passageiro Ele está baixando Inclusive Toda vez que eu vou sair nele Eu tenho que dar uma calibrada Nesse pneu Outra coisa também Tive que trocar Os rolamentos dianteiros Como é um carro barato De peças baratas também É E muito fácil de se encontrar As peças desse carro O rolamento dianteiro Deu 170 Deixa eu ver 220 Deu os dois rolamentos dianteiros Perdão Isso 220 do rolamento dianteiro E 180 do rolamento traseiro Não sei porque Os traseiros É mais barato Acho que foi mais Por conta da mão de obra Que o dianteiro Tem que botar numa chapa E coisa e tal O traseiro não O traseiro Até eu mesmo conseguiria trocar O rolamento traseiro Mas o dianteiro Não É bem mais complicado Outra coisa Que também Que eu tive que fazer a troca De óleo Todo carro Quando você pega Quem sabe Quem Realmente Zela Ou tem medo O que é que faz Comprou o carro Já troca o óleo Mesmo que esteja dizendo Lá no painel Que já foi trocado Há poucos dias Por precaução A gente Acaba fazendo a troca Assim que compra É até recomendação De quem venda Comprou o carro Troca o óleo Troca o filtro O óleo A gente fez a troca também Não lembro Ao exato Quanto que deu A troca de óleo E filtro desse carro aqui Entendeu São coisas pequenas Que a gente vai Vai botando nele Vai tendo que Estar fazendo É a manutenção Periódica dele Que a gente tem que estar fazendo Mas no mais O gasto dele é esse Também me atentei Já Quando saiu da loja Já corri numa seguradora Botei no seguro Tá até lá dentro O papel do seguro Maia Dona Maia ali Rasgou Numa parte do boleto Mas eu tô pagando Cem reais de seguro dele Já pra ficar Assegurado Pra gente estar andando Mais tranquilo Com o carro É um carro velho Mas quem ama Cuida O custo pra manter Ele é muito barato Muito barato Vai fazer Três meses Que eu tô com ele Até porque Eu também não ando O carro fica muito tempo Na garagem Eu fico trabalhando É mais pra final de semana O gasto que eu tô tendo nele Não vou dizer Eu vou deixar pro próximo vídeo É amor É Não sei Ai mãe Ela puxou ali É Vai ser um título Pra um próximo vídeo Quanto que custa Pra manter Um anozinho Igual esse meu aqui Igual esse meu Eu acho que todos os anos São iguais Questão de manutenção Gasto Vai ser o mesmo Mas pra adiantar Eu pago cem reais Do seguro dele Pronto É isso Próximo vídeo Eu vou estar falando Sobre o seguro E quanto custa Pra manter Eu fui só pra Esquentar um pouco O motor do carro Né Que esse tempo todo Em parado Pra você que tem Um conhecimento aí Melhor que eu Me diz aí Se prejudica alguma coisa Esse carro Ficar parado Muito tempo Que Porque eu só saio Só utilizo o carro No sábado Ou domingo Que eu for sair Ou algo do tipo Mas se não Ele passa 15 dias A um mês Parado Se tem um conhecimento Maior aí Me fala Se pode dar alguma bronca Por ser um carro Mais antigo Se tem algum problema Ele ficar esse tempo Todo parado Eu acho que não Até porque Ele fica parado E toda vez que eu vou ligar ele Ele sempre pega em primeira Primeira ligada Ele já pega de primeira Mas é isso aí Se vocês souberem Se dá algum problema Se tem Vocês que tem um conhecimento Melhor Me diz aí Deixa no comentário Se Causa alguma coisa Se dá algum problema Em alguma peça O carro fica muito tempo parado Ok Ok Obrigado.